Rita Serrabulho esteve 12 anos na SIC e passou pela comunicação empresarial e governamental Até que em 2015 funda a sua atual empresa onde faz consultoria de comunicação institucional a alguns dos maiores líderes empresariais Vamos conhecê-la um bocadinho melhor Bem-vinda Rita Olá Rita Prazer Obrigada por teres aceito o nosso convite Obrigada pelo convite E vou já começar com a pergunta que é O que é que faz de ti uma mulher sem medo? Olha, o que eu acho que faz de mim uma mulher sem medo Porque na história da minha vida Enquanto mulher adulta, não é? E também eu acho que adolescente e até criança Eu tenho sempre este traço de me mandar para fora da minha zona de conforto E eu acho que isso é um traço de uma pessoa mulher ou homem sem medo É claro que em crianças isso tem as suas consequências A pessoa parte de uma perna, salta de uma janela, parte de uma perna Como aconteceu, não é? Claro, é inevitável Mas depois na vida adulta São passos que se dão Que dão medo Mas que são transformadores nas vidas das pessoas E de facto os objetivos que eu fui estabelecendo Porque eu sou uma pessoa que funciona muito por objetivos Exigiram quase todos eles um salto Um salto da janela Felizmente partiram a perna só a dizer uma vez Mas foram esses saltos que mudaram sempre Em cada um desses momentos A minha vida E até hoje para melhor E portanto eu acho que não ter medo Ter medo é bom Mas saber lidar com ele E ultrapassá-lo É ainda melhor Pois diz-te o que queres perguntar mais Não sei, queres acabar? Já? Olha, eu não Não, eu quero perguntar Porque aqui na introdução Falámos um bocadinho no teu percurso E eu acho que as pessoas Que se lembram de ti, da televisão Lembram-se inevitavelmente Daquele programa de viagens Que tu fazias na SIC Como é que foi fazer isso? Como é que era estar sempre fora? Como é que era fazeres reportagens pelo mundo fora? Conta-nos um bocadinho dessa tua experiência Olha, eu acho que foi uma privilegiada Porque tive o melhor emprego O melhor emprego do mundo Pelo menos aos olhos da maioria das pessoas Ai, aos meus, certeza E o veja Tem duas faces das moedas Uma, que eu acho que é de facto um privilégio Que eu acho que é das coisas melhores Que uma pessoa pode levar da vida É levar o mundo É conhecer outras realidades Outras culturas Outras pessoas Outras maneiras de ser e de estar Porque dá-nos sempre uma clarividência Mais ampla Daquilo que é o nosso O nosso pequeno mundo Enquanto indivíduos Enquanto pessoas Eu tive esse enorme privilégio De fazer isso Praticamente dez anos da minha vida E portanto Foram muitos países Muitas pessoas E hoje eu sou esse mundo Não é? E isso fica-nos no sangue Faz parte da vida Eu hoje sou uma desassossegada Continuo a ser uma apaixonada Por viagens Claro que me deixou alguns traumas Como fazer e desfazer malas Que é o pior programa Pois imagino Coisas insignificantes É não desfazer É, o truque é não desfazer É, está assim com a mala feita É, está assim com a mala pronta Mas foi uma experiência Fantástica Numa altura Onde as viagens Não eram tão acessíveis A verdade é que já passaram Mais de dez anos Desde que eu saí da SIC Sim, sim E portanto Viajar há vinte anos atrás Não era um hábito Nem era uma possibilidade Sim, era uma coisa plural Não era para todos Claro que sim Claro, tinha que se ter Poder económico para isso Tinha que se ter poder Não era económico Tinha que se ter voos Não existia a quantidade Não existiam voos low cost Os programas Os programas das viagens Eram todos muito customizados E portanto Isso para o programa Tinha uma vantagem Que era uma coisa Que me dava um prazer enorme Que era dar às pessoas A possibilidade De sonhar De viajarem contigo De viajar De viajar em casa De viajar em casa Porque eu lembro Na altura dos nossos pais A viagem era à lua de mel Não é? Sim, sim Depois começou a ser Mais comum Mas ainda assim Eram escolhas muito Seletivas Porque viajar Era de facto Uma experiência Uma experiência De não alcançável Não era uma possibilidade Acessível a toda a gente E portanto Era uma forma De fazer As pessoas Sonharem Viajarem E eu sentia Esse feedback Das pessoas Era a menina das viagens Que proporcionava isso Às pessoas E portanto Esse lado Foi maravilhoso E contribuiu imenso Para aquilo que eu sou hoje Como pessoa Claro que tem um outro lado Não é? Porque eu viajava Eu fazia um destino Em televisão Por mês Mas depois A nível de produção Durante uma semana E portanto Eu chegava Havia que Tratar de toda a produção E edição E partia imediatamente Para outra Geografia qualquer E muitas vezes Para Oriente Ocidente Portanto Geografias completamente Antagónicas E às tantas O viajar E fazer isto Acaba por ser Como ser Piloto de avião Ou como ser Comissário de bordo Ou hospedeira Porque a pessoa está sempre Com a mala às costas Tem um lado também Muito solitário Não é? Porque Que a pessoa também Não está cá Nos momentos chave Não está nos aniversários Não está muitas vezes No seu próprio aniversário Está muito longe Das pessoas Durante bastante tempo E portanto Lá está Fez-me aquilo que sou E contribuiu muito Para aquilo que sou Como pessoa Encheu-me o coração A alma Encheu-me Da coisa que eu mais Preservo Que é a sabedoria Deu-me muito Mas pronto Tinha este lado De facto E ao fim de 10 anos A pessoa desenraíza-se De algumas coisas Não é? Mas o balanço É super positivo Acho mesmo Que fui uma privilegiada Mesmo É incrível Eu sou suspeita Não é? Porque para além de ser Eres minha amiga do coração Eu sou o que eu admiro imenso Faz a comunicação empresarial Do Grupo Or Portanto Tenho o prazer De partilhar Este meu caminho contigo E há sempre uma coisa Que Que me desperta No teu percurso E que não me faz Admirar-te mais Que é Imaginem Eu comecei O meu percurso Como empreendedora Aos 24 anos Portanto Eu não tinha provas dadas Não tinha Não tinha uma carreira firmada Não tinha Nada que eu pudesse destruir Eu tinha um caminho Para fazer E tu não Eu neste processo De empreendedorismo Onde tu estiveste A fazeres percurso incrível Quando eu nasci Quando passaste pelo governo E depois decides Abrir a tua própria empresa E empreenderes Depois de teres mostrado Tanto E ter dado Tanto A ti Vital Não tiveste medo O que é que te fez O que é que te fez Dar o passo De empreender O que é que te despertou Dentro de ti Depois de teres feito Já tudo Percebes Tudo no sentido De teres marcado Uma carreira E um percurso Eu acho que a maior motivação É o sonho Eu sou uma sonhadora E eu lembro De estar em frente À televisão Com 14 anos A ver a abertura Da SIC O pequeno logotipo Vocês lembram-se Sim, sim E a música e tudo A música Aquilo tudo E eu lembro De dizer aos meus pais Eu vou trabalhar para aqui E tinha 14 anos Meus pais Ah, está bem Está bem E eu sou muito obstinada Eu sou É uma coisa de dentro Quando a pessoa quer muito Quando é um sonho A pessoa A pessoa Vai atrás Eu sei que há uma grande distância E a vida também nos ensina isso Entre as boas ideias E entre o querer fazer E o conseguir realmente fazer E depois eu acho que isso já É muito das pessoas Tem muito a ver com Com atitude Com perseverança Com resiliência Porque claro que nenhum destes caminhos Foi fácil Não foi o chegar ali E isso leva-nos a outra questão Que é o próprio caminho Não é? Eu tive Para me afirmar na SIC Um percurso muito difícil Lá dentro Foi uma luta A comunicação empresarial E governamental Foi um caminho difícil É um meio altamente competitivo No caso da comunicação governamental De altíssima responsabilidade E muito masculino também Hoje em dia já nem tanto Até porque eu acho que Se começa a perceber Que fazer comunicação As mulheres têm aqui Homens e mulheres Têm todos ótimas valências Mas não nos querendo Não nos querendo perder O raciocínio da vossa pergunta Mas de facto as mulheres Têm uma sensibilidade E uma inteligência emocional Para alguns temas Que os homens Não têm Têm outras qualidades Portanto Esse complemento Na área da comunicação E não só Como é óbvio É bastante É bastante relevante E depois nós estamos Numa era Onde A igualdade de género É uma preocupação Não é? Mas portanto Isso para responder À tua pergunta A maior motivação É É o sonho É o sonho E a pessoa acreditar Que Nós podemos viver Um sonho eternamente E E sonhar com ele Todos os dias Mas isso é diferente De fazer o caminho Para chegar E concretizar Esse sonho Não é? E E é essa a grande diferença Eu nunca desisti Dos meus sonhos Nunca Há um problema Não é? Depois a pessoa Quando concretiza E estas coisas Funcionam um pouco Por ciclos Que é o dano É o dano E é muito bom Nunca deixo Por isso é que É bom sonhar A vida toda Mas há alturas Da vida em que Tens que viver O sonho Tens que viver O sonho E tens que viver E saber parar E olhar para trás Ser grata E pensar Que fizeste Um caminho Para lá chegar Não podemos querer Logo O outro a seguir Porque é isso Que nos dá A lenta É isso que nos dá A tranquilidade É isso que quiserem Pelo menos a mim Que me dá A plenitude Não é? E em tudo isto Eu acho que é importante Sermos nós próprios Que é para mim O conceito De felicidade Mais Complexo E mais difícil De fazer E parece simples Não é? Mas nós Fazermos estes caminhos Sem medo Sendo nós próprios Todos os dias É um super Super desafio Porque Não é fácil Porque não podemos ser Sempre Só nós No mundo empresarial E tu sabes bem como é Vocês sabem bem como é Como mães Não podemos ser sempre Só nós Não é? Temos que vestir Outros papéis Temos que vestir Outras capas E isso para mim É altamente desgastante Porque me afasta Daquilo que é Para mim O conceito de felicidade O conceito de felicidade É É nós conseguirmos No dia a dia Sermos fiéis Viais A nós próprios E isso é super Super difícil Mas é super bom Isso para mim É plenitude É tudo Não é? E tu não Tu Tu não tens Costuma-se dizer A televisão É uma caixinha mágica Não é? Tu não tens Saudades de fazer televisão? Não Eu não tenho Um único dia até hoje Que me tenha arrependido De ter saído da SIC Eu saí da SIC Num momento De consciência Que eu já não tinha nada Para dar à SIC E a SIC já não tinha nada Para me dar a mim Porque eu imaginava E olhava Eu de coração Acho que eu nunca fui Uma jornalista Verdadeiramente Como os grandes jornalistas Porque não tenho essa ADN Tenho uma curiosidade natural Mas não tenho aquela veia Jornalística Eu tinha era um trabalho Onde eu também não vivia Essa realidade Que não era a minha E que de facto Não é uma coisa Que eu adorasse fazer Eu acho que fazia Modéstia à parte Bastante meio o meu trabalho Mas é um trabalho Bastante solitário É um trabalho De enorme reflexão É um trabalho de escrita Que é uma coisa Que eu adoro fazer Portanto eu tinha ali Um conjunto de variáveis Que me permitiam ser eu E dar um bom retorno Agora quando me puseram Numa redação E aconteceu Uma redação Aí fazer hard news O dia todo Eu odiei O odiava esse trabalho Não tinha nada a ver comigo Portanto chegámos ali Um momento Onde eu sentia Que aquilo tinha sido Super importante Na minha vida Mas o meu trabalho De comunicação Não passava por aí Eu queria fazer Comunicação empresarial Eu queria Eu queria ir para as empresas Eu queria ajudar Eu gosto muito de pessoas Ao nível profissional Ao nível pessoal Não Sou um bicho do mato É verdade Só para algumas Mas ao nível Eu gosto muito Eu gosto muito da área Comportamental Das pessoas De poder contribuir Para que as pessoas Se desenvolvam Muito ao nível Das suas soft skills E das suas competências De comunicação E portanto isto foi um caminho Que não é uma coisa Que se percebe aos 25 anos E aos 30 Vai-se compreendendo E de facto Eu tive a sorte De ir passando Por experiências Que me foram Levando para aí E pronto E o para aí É ter chegado De facto a este projeto Que já falaste Marta Onde se trabalha Muito comunicação institucional E nesse âmbito Muito pessoas Líderes E ajudar E contribuir Para que estas pessoas Sempre que se exponhem Que eu acho Que é sempre Um ato de coragem Exporem-se Exporem-se ao mundo Publicamente Seja em que contextos forem Poder contribuir Para que estas pessoas Vão mais seguras Vão mais conscientes Vão mais preparadas Para mim é uma enorme realização É uma enorme satisfação Qual é que é o primeiro conselho Que tu dás A um destes líderes Que tu fazes A consultoria Qual é o primeiro conselho Que dás Por exemplo Antes de Uma grande entrevista Em televisão Olha Depende do líder Eu diria que hoje Há dois tipos De líderes Nós tivemos Durante muitos anos Um conjunto de líderes Não muitos Nós somos o país Do PCI 20 Mas estamos a falar De líderes 20 30 líderes Que são líderes Desde muito novos Desde os 20 e tal anos 30 no máximo Que são pessoas Que só fizeram Carreira de CEOs Muitos deles E portanto O que acontece aqui É que há um desfazamento Há uma mudança De paradigma De comunicação Ou seja Há 20 anos atrás Durante esse longo período Que eles foram Alguns deles ainda são líderes A comunicação Era muito Offline E era muito Local Hoje em dia Não é assim E portanto O trabalho Com os líderes Mais antigos Das gerações Dos 50 anos Para cima É um trabalho Mais de Os ajudar A adaptarem Só novos paradigma Da comunicação É de expirem Aquela capa Que eles têm Investida Há 30 anos Muitas vezes Não é correto Eu diria que A maioria das vezes E dar-lhes Autenticidade Ou seja Vamos tirar esta capa E vamos Vamos desenvolver Aqui algumas coisas Que permitam Você ficar ainda mais Confortável No seu momento De comunicação Este por exemplo É um conselho Que eu tento dar Logo de início Eu acho que as pessoas A comunicação É quanto mais eficaz Quanto mais É mais eficaz Quanto mais autêntica E verdadeiro E verdadeiro A pessoa Porque nós não comunicamos Só com aquilo que dizemos Aliás Está provado Que 93% Da nossa comunicação É não verbal Portanto a pessoa Até pode estar a dizer Uma mensagem Super importante E espetacular Mas os olhos As mãos A expressão corporal Estar a dizer Exatamente o contrário E muitas vezes Isto é ignorado E portanto Eu acho que O primeiro conselho Assim de uma forma geral Para os 50 para cima E os 50 para baixo Não querendo criar A equilíbrio Porque os 50 para baixo Já estão mais despertos Para as realidades Do paradigma novo Da comunicação Digital E portanto Já estão mais preparados Mesmo mentalmente Para trabalhar Em multitask Para Em vários Em multichannel Mas respondendo Ou seja Há alguma coisa Por trás Por trás Que se quer E portanto Há algumas regras Básicas A pessoa não pode Por exemplo Levar nada verde Nem riscas Nem bolinhas Nem bolinhas Há assim Estas questões técnicas Mas depende muito Depende muito Da pessoa E depende muito Das circunstâncias Onde o momento De comunicação Vai acontecer Do contexto Qual é que foi o teu Maior desafio Até hoje Profissional Sim Também podes dizer O pessoal Ou pensas que Isto vai ser Sobre profissional Olha O meu Maior desafio Profissional Para ser Verdadeiramente Honesta Foi Eu estava com Um líder Em Londres Numa feira E o Nuno Ferreira Pires Na altura Era administrador Do grupo Pestana Chegou-se ao pé De mim E disse-me Olha Eu tenho Ótimas referências Tuas Tenho estado aqui A ver trabalhar E eu gostava De te perguntar Uma coisa Eu preciso lançar A marca Do Cristiano Ronaldo Ligado aos hotéis Posso fazer aqui Publicidade Sim, sim Na boa Cristiano agradece Aqui Como tu nos ensinaste Ao bocado Autenticidade E não há nada Proibido Nada Nós então Não há nada Proibido E ele disse E portanto Nós queremos lançar A marca Pestana CR7 E nós queremos Lançar isto Em Lisboa Daqui a um mês E nós queremos Tipo Porque nós fazemos Comunicação internacional Não é? Esse só um parênteses Que eu acho Que foi um trabalho E é um trabalho Lá está com os líderes Que foi também Uma evolução Principalmente Nos mais velhos Foi começar-lhes a dar palco Internacional Internacional Incrível, não é? Começaram a ir às CNBCs Eram crianças Foi extraordinário Eu acho que eles pensavam Mas porquê que eles Só estão a fazer isto agora? Mas pronto E o Nuno Ferreira Pires Chegou Nessa feira Disse-me Portanto eu quero Trazer tipo Os mídias internacionais Os grandes Os maiores do mundo Para o lançamento Da marca No Pestano em Lisboa Com o Cristiano Ronaldo Tu consegues fazer isso? E eu disse Consigo Consigo É que eu consigo Não deixai É que eu consigo Claro Claro Consigo E E eu fiquei Tipo O trabalho Em Londres Terminou Eu fui para o aeroporto Em trans Porque eu tinha começado Há pouco tempo A minha estrutura Ainda era muito pequena E ele disse Ah mas eu quero tipo As CNNs E quero tipo Os grandes todos do mundo E eu vi Tipo Porque eu quando tenho Uma coisa para resolver Fico Não fico bloqueada Mas fico cá em trans Fico assim numa espécie De como é que eu vou Mentalmente resolver Numa espécie de olho E então o vi E o João Coutinho Figueiredo Que era a pessoa Com que eu estava A trabalhar Que era na altura Presidente do Turismo de Portugal Hoje é o líder Da Iniciativa Liberal Ele disse O que é que se passa com si? Não, não, não E o Nuno Ferreira Pires Passou por mim no aeroporto E disse Vai lá E o Nuno Sim Eu tive bem trans E foi incrível Foi a coisa mais difícil Mas eu vivi Para aquele Eu achei que aquilo Podia ser uma prova De facto De Um momento de verdade Um momento de verdade Não apenas para a empresa Mas para provar Ao país e às empresas portuguesas Que nós temos espaço E palco no mundo É claro que o Cristiano Ronaldo Também tinhas o Cristiano Ronaldo Quer dizer Tinhas um grande ativo Mas foi Mas foi uma operação Incrível Super difícil de fazer Tivemos que fazer No fundo Não deixa de ser Uma marca de um hotel Com imenso mérito Está a expandir No muito curto espaço De tempo E foi super difícil Mas nós trouxemos As grandes A CNBC Teve em direto De Portugal Durante 11 horas seguidas Foi assim Foi incrível E o Cristiano Ronaldo Foi fantástico Deu Fizemos o lançamento Da marca E deu depois Um conjunto de entrevistas One to one Aos grandes meios Internacionais Super profissional Super bem preparado Mas Uma operação desta Envolve não só A movimentação Conseguires cativar os meios Conseguires trazê-los A recebê-los Paralelamente a isto Tínhamos a conferência De imprensa Com todos os meios Nacionais e internacionais À parte destas entrevistas Mais específicas Com regras Como vocês devem imaginar Cristiano Ronaldo Super rigorosas Porque o tema Não podia sair Da inauguração Da marca Exatamente Da marca E isto Por muito Compromissos Que assumas Com eles Nem sempre corre bem E houve um deles Que não correu bem Porque de facto Não da querias deixar De aproveitar Aquele momento Com o Cristiano Ronaldo Ele estava a mudar De clube Já não lembro O qual Estava de mudança Mas foi assim O trabalho mais desafiante Da minha vida Porque foi uma operação Montada em muito pouco tempo Mas correu super bem E foi super importante Para a empresa Nesse momento E eu acho que cumpriu o objetivo De ser importante Para Portugal Nós tivemos uma projeção Gigante Num momento em que precisávamos Porque estávamos a sair Da crise anterior E o turismo E o turismo estava a começar A afirmar-se E portanto Foi assim Uma escada de lançamento Foi Foi espetacular Isso deve ter sido decisivo Para essa altura Da tua vida Mas há assim Algum episódio Que tu sintas Que tenha sido decisivo Para o teu percurso Para teres Para teres chegado Até aqui Alguma coisa Que achas Isto fez com que Eu tenha chegado Até aqui Eu acho que há sempre Marta E acho que essa coisa Normalmente são pessoas Não é? Eu acho que há pessoas Que É curioso Perguntares-me isso Porque eu ainda hoje Estava a pensar numa Que foi Foi super importante Num desses períodos Da minha vida E E há sempre uma pessoa Chave Que nos faz Que nos faz Se nós estivermos atentos Também é preciso Estarmos atentos É preciso vê-la É preciso vê-la É preciso ouvi-la E é preciso Ter tempo Para parar E saber captar E Eu acho que essa coisa São pessoas Eu acho que o trabalho E quem foi essa pessoa? Depende Depende Cada uma destas Por exemplo Esta que eu me estava A referir concretamente Foi o Emílio Rangel Porque na altura Eu era uma estagiária Da SIC E tive estagiária Assim Durante bastante tempo Praticamente A não ganhar nada Ia trabalhar muito Muito Eu sempre trabalhei muito Eu trabalho desde os 17 anos E continuo a trabalhar muito Gostava de trabalhar menos Mas pronto Isso não vai ser possível Só E foi 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 ele Que um dia Olhou para mim O corredor da SIC E me chamou E me perguntou Quais seriam as minhas condições Que estava a gostar imenso Do meu trabalho E eu disse Eu ganho O subsídio de refeição E E ele disse E foi ele Que me deu Não É a altura Eu não vou Repar há quanto tempo É que lá estava Porque isso Exato Nós já fizemos as contas Mas foi uma pessoa Por causa desse episódio Depois esteve sempre Bastante Atenta E nos momentos certos Sobre sempre dizer Fazer Dar um bom feedback Eu acho que o feedback É uma coisa importantíssima E E soube sempre Dar resposta Aos desafios Que eu própria Depois proativamente Comecei Comecei a colocar Mas eu Eu creio que Em todos os momentos Depois na Minsight O João Pereira No governo Foram 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 várias Foram várias Pessoas E E depois na Na empresa Enfim Eu acho que as pessoas Com quem trabalhamos Porque E com aquelas Com que nos vamos Cruzando Inclusive aos próprios clientes São uma aprendizagem Porque aqui estamos Por nossa conta Aqui Que eu acho que ao lado De A Sara Tem a Filipa Eu entrei neste Neste projeto Sozinha E às vezes sinto Essa solidão Essa solidão O trocar impressões O tomar alguma decisão De maior risco Mas pronto Tenho pessoas ao meu lado Que eu sei Que te suportam Que me ajudam Que estão presentes E que me ajudam A resolver Essas questões Mais Mas os Os momentos São Para mim São as pessoas São pessoas Chaves Que de facto Marcaram Cada um Destes Períodos Eu acho Super importante Até para quem Está a ouvir Esta parte Que é Nós estarmos De facto E tocarmos Os nossos olhos Eu diria Para E abrirmos O nosso coração Para vermos Estas pessoas Porque muitas vezes Estas pessoas Claro que nós Em momentos Mais fragilidade Nós estamos Mais atentos Porque precisamos De alguma coisa Para nos agarrar Portanto Quem é que está aqui À mão Que me vai Que me vai ajudar Mas não só Nos momentos De fragilidade Nós estamos Atentos a estas pessoas Que nos vão Marcando E que podem mudar A nossa vida E que podem mudar E que a pessoa saiba Olhar para trás E com clareza dizer Foram estas Foram estas Foram estas Foram estas Que foram determinantes Para a coisa mudar E isso Estavas a dizer A verdade Nós às vezes Sozinhas Essa reflexão É muito gira De fazer Quem é que foram Vamos agora olhar Para trás E ver Quem é que foram E se calhar Às vezes pegar no telefone E dizer Olha Foste muito importante Será que valorizamos O suficiente Estas pessoas Às vezes Esta parte Do reconhecimento Estas pessoas Reconhecemos muito mais Outras coisas E se calhar Aquelas pessoas Que estavam ali Ainda nem sequer Dizemos a obrigada Não sei Acho que Devíamos pensar nisso Eu só quero voltar Aqui um bocadinho Atrás Porque Esta parte Que tu falavas Há pouco Que eu acho Incrível E que Quem trabalha Contigo Sente isso Sente essa força Esse teu autoconhecimento E eu diria Quase Paz interior Das viagens Que é Esses períodos Que tu passaste Que foste Inevitavelmente Confrontada Com reflexão Não é? Tens que refletir Tens que fazer Tens que estar contigo São num crescimento Incrível Tu consideras Eu acho Que as viagens É a altura Da viagem Mas é a preparação Da viagem A viagem E o depois Da viagem Tu consideras Que os teus momentos De paragem De reflexão De autoconhecimento São essenciais Para agora Tu seres Essa mulher Que nós vimos Hoje aqui Fora das viagens Fora das viagens Mas fora das viagens Ou diante das viagens A minha pergunta é Eu sou obcecada Por períodos De reflexão E de paragem Tu tens isso Na tua vida? Tenho Tenho O meu equilíbrio Passa muito por aí Eu preciso mesmo De me isolar Em determinados momentos Para me Restabelecer Não necessariamente Estar completamente Sozinha Como é que faz? Que gosto Preciso criar momentos No meu Eu sou uma pessoa Hipersensível Ok? Eu tenho Eu sou assim E portanto As pessoas hipersensíveis Sou uma paz Pessoa altamente sensível É um termo técnico Existem mesmo E é uma grande É uma boa porcentagem Da população E são pessoas Que têm características Que São sensíveis A tudo Ao bom e ao mau E portanto Eu vivo tudo Uma coisa boa Tudo toca, não é? Tudo me toca Muito intensamente Sou muito absorvente Aquilo que são As coisas boas E as coisas menos boas Tocam os problemas Das outras pessoas Eu sou uma esponja E portanto Isso faz-me viver Tudo ao máximo E faz-me sentir Tudo ao máximo E como tal Isso exige imenso de mim Eu fico estenuada Não é? Depois de passar Esses momentos De emoção Sejam elas Para positiva Graças a Deus A maioria são Para positiva Mas pode ser um Pode ser um momento Mais longo De trabalho De maior exigência É como se A água transbordasse Do copo E quando a água transborda Eu preciso me recolher Porque é a forma Que eu tenho De me reequilibrar Outra vez Porque não vai correr bem Não vai correr bem Se eu não fizer Esse exercício Mas porque tem a ver Um pouco com esta Com esta minha característica E depois porque gosto Eu sou de facto Uma pessoa Que gosto mesmo De pensar Nas coisas Tento também Não ficar ali Muito tempo Sim Porque Pois há tanto As achas até Que não é saudável Mas preciso muito Dessa paragem E qual é esse lugar Onde é que tu te encontras Onde é que é esse teu lugar feliz Ou o teu porto seguro Onde tu consegues desligar E pensar Bom Eu normalmente penso Tenho que ir para casa Portanto imagino Que seja Que seja ir Não é Para o ninho Não é Para casa Gosto Acho que é casa Acho que a resposta é casa É casa É onde tu te sentes No teu porto seguro E onde consegues Desligar-te De tudo Desligar não sempre é fácil Mas é ali que eu sinto Que É o meu lugar É o meu lugar Não é o escritório Não é Podia ser a praia Podia ser Eu acho que tenho Essa capacidade Pela positiva Essa capacidade Desligar Viajar Viajar para mim Continua a ser Mesmo depois de tantos anos Continua Continua Eu gosto Eu gosto muito De viajar Eu viajei Eu trabalhei A viajar Para os sítios Mais longe do mundo Tirando a Austrália E Nova Zelândia Que não fui E deixei coisas maravilhosas Muito próximas Para fazer Agora puso o frio De outra maneira Sem ser em trabalho Claro É ótimo E há assim algum sítio Algum país Que ainda não tenhas ido E que queiras ir Há alguns sim Quero ir a Costa Rica Por exemplo Que não fui Já foi Eu já fui Três semanas Atrás da melhor onda Não fui ao Japão Eu ouvi esta história Recentemente Não fui ao Japão Nem à Nova Zelândia Nem Nem A Austrália Mas eu não preciso ir tão longe Já aqui Por exemplo Para a semana Vou a Florença Vou fazer de escaneiro Nunca fui a Florença E está há 20 anos No meu top de cidades Vamos passar a essa parte Não, mas isto para vos dizer Mas tu começa logo A programar tudo Isto para vos dizer Que não tem que ser longe Claro que sim Não tem que ser Aqueles destinos típicos Não tem que ser Não tem que ser Eu por exemplo Não tenho muita afinidade Com a África E sou apaixonada Para a América do Sul Deve ter sido Índia Numa outra encarnação Gosto mesmo Gosto do cheiro Aquilo que dizem Da África Do sol Das cores Dos cheiros Eu tenho isso com a América do Sul Portanto não tenho Não tenho essa Mas há coisas Perto Pequenas Tenho feito Viagens muito próximas De Portugal Que me encheram Muito mais a alma E o coração E não há nada Como varricidades Varricidades E digo varricidades Que é andar 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 E descobrir Em Portugal Tens assim Algum sítio Que adores Que seja o teu sítio Em Portugal Bom Eu sou alentejana Não é Eu nasci em Évora Portanto o alentejo Continua a ter Um efeito Sobre mim Muito Calmante Apaziguador Eu chego lá E até tenho aquele efeito Too much De Se parece que a pessoa fica Eu acho que todos Não é Nós chegamos lá Não sei o que acontece Não acontece Mas estão-se com aquele pão Alentejano Cheio de manteiga E ver um copo de vinho Aquilo parece que Entramos em modo Morrer Em qualquer sítio Não é preciso ir para o alentejo Não Mas sente-se Eu também tenho Metade da minha alentejana Daquelas alentejanas Que dizem que não é alentejo Mas é Mas é Mas metade de mim é Mas eu percebo Essa sensação De alentejo É incrível Eu acho que sim Também É Há uma zona Há uma zona Da costa alentejana Eu gosto imenso É um sítio Onde eu me Eu acho que é quase Uma segunda casa O meu tio tem lá Da costa alentejana Da costa alentejana No Brejão Ali por baixo Da Zamborjeira Deves conhecer E tem lá um sítio Muito especial Eu gosto imenso De lá estar Gosto do céu Gosto daquele mar forte Gosto daquela luz Também tenho referências De Tenho boas recordações De família De tempos Em família lá E portanto Aquele sítio Para mim é especial E eu gosto muito De montanha Portanto gosto imenso Da zona do Jerês Também Eu gosto mesmo Muito de montanha Mas Portugal Tem essa Coisa extraordinária Não é De fato Nós num quadrado Temos uma diversidade Enorme De tudo É uma riqueza Incrível Uma diversidade Incrível Imensas coisas Para fazer Por isso é que eu gosto Quando estamos a falar Do mundo inteiro Voltar e Nós valorizarmos Isso foi uma das coisas Boas da pandemia Isso foi uma das coisas Boas da pandemia Nós voltámos a olhar Cá para dentro Até porque não podíamos Olhar lá para fora Só podias viajar de carro E valorizar tudo O que nós temos Como as ilhas Incrível 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 As pessoas da Madeira É incrível Nunca Não há carros As pessoas estão aí Pós ações E tu está a achar Todas as crises Estás em uma oportunidade Sempre 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 E por favor Vai Pergunta-te-la agora Oh meu Deus E a Rita mãe Ai Como é que achas Que os teus filhos Te descrevem Como é que eles te veem Naquela cabezinha De eles olharem para ti Assim Mais baixo Sabes Eu tenho sempre esta imagem De eles olharem Tipo assim O gatinho Assim olhar para as mães Como é que achas Que eles te veem Olha Por acaso fiz esse exercício Há pouco tempo Fiz um módulo De um upgrading Na área de coach Que eu também trabalho E um dos exercícios Era pedir a algumas pessoas Que me dessem 10 características Minhas Neste caso Aos olhos deles E portanto Eu fiz Tenho esse exercício Feito há relativamente Pouco tempo E é Isso foi de facto Uma surpresa Não é Porque Por exemplo Eu sou uma pessoa Eu acho que sou divertida Eu sou uma pessoa divertida Mas quando sou muito eu E quando estou No meu meio Sou super natural E tenho Mas acho que de uma forma geral As pessoas não têm uma perceção Minha divertida Porque me ouvo muito No meio empresarial Enfim São as variantes externas As tais coisas Que a pessoa deixa de ser nós Não é? Deixa-nos de ser nós Entra um bocado em esforço Mas quando estou eu E quando sou eu Esse exercício Que eu tento fazer diariamente Eu acho que sou uma pessoa divertida Mas não tinha nada A perceção que os meus filhos Me achavam uma pessoa Super divertida Foi assim Um encher de coração Porque eles disseram A mãe é super divertida Super cómica E eu tipo Eu Eu E foi assim Uma surpresa Foi uma surpresa Boa Ser mãe Para mim é um mega desafio Eu adoro Os meus filhos Mas acho que é Super difícil de ser mãe É super difícil Tudo a respirar Agora Exato Foram Foram É assim Uma coisa antagónica Não é? Porque fazem parte de nós Da nossa história Da nossa vida Eu acho que não tenho Um perfil Daquelas mães super dedicadas Não tenho Eu nunca gostei de ir Por exemplo ao parque Infantil brincar Que era um saco Nunca consegui ter prazer Em pequenas coisas Que eu acho que é normal As mães terem Ou então Ou dizerem que têm Ou dizerem que têm Mas É Se calhar Isso tu sentes Muitas Se calhar agora Estão a ouvir Também sentem Não é? Mas eu Há perfis para tudo Claro A Rita Ferro Alvin Não é? Minha querida amiga Já cá esteve Já cá esteve Convosco Eu acho que é uma pessoa Que ela vive aquilo Não é? E também tem o outro lado Difícil E também o expõe Mas das coisas boas Ela tem mesmo prazer naquilo E eu não tenho Eu tenho imensas coisas Que faço com os meus filhos Com prazer Mas não tem nada a ver Com as coisas convencionais De mãe Não sei se Sim, sim, sim É fácil de entender Não sei se não fácil de entender Eu acho que há duas componentes Ou tu fazes Porque tu gostas Efetivamente daquele programa Com os filhos Ou fazes o programa Por eles Para ver A reação deles E para lhes dares Essa alegria Não é? Eu acho que é essa Dualidade de critérios Que tem a ver Com os programas Que fazemos Não é? Nós se calhar Sim, sim Teste a dar razão E depois tem a ver Com a personalidade Enfim Os meus filhos Já são pré-adulcentes E adolescentes Não é? E já têm identidade Não é? Porque eles agora Já não são Eles agora já não fazem Aquilo que nos dá prazer E ok Também dá prazer a eles Ou vice-versa Não é? Agora Fazer esse tipo de programas É cada vez mais desafiante Porque eles são São indivíduos Cada um diferente De si Com interesses diferentes E eu sinto imenso Esse desafio É porque quem tem mais E como eu só tenho uma Tem a parte boa E a parte má Não é? Que é só uma Acabo de fazer os programas Mais direcionados para ela Para ela Mas é só ela Sim Eu e ela Quando tens que dividir por Quando tu tens três Quatro Conciliar Conciliar deve ser Um desafio gigante Isso para mim É um grande desafio É uma equipe em casa Queremos que todos Estejam bem Mas é super difícil Conciliar interesses No mesmo programa Por exemplo Existem suas vontades Eu agora Lancei-lhes um desafio Que é Eles estão comigo Semana sim Semana não Fim de semana sim Semana não Então sugerir-lhes Sempre que Irmos fazendo Rotativamente Um programa Os três Organizarem um fim de semana Um dia surpresa Para um Para podermos Porque acho que é uma forma De nós também percebermos O que é que o outro gosta Ah isso é incrível E para premiar o outro Não é? Para dar essa surpresa Ser uma semana Para cada um Quase não é? Para cada um ter o seu fim de semana Ser a estrela do fim de semana Sim E termos que ser nós O desafio é nós Montarmos coisas Que ele goste Que ele goste Mas que ao mesmo tempo Sejam fazíveis em família Começaram por mim Correu bem Começaram por ti Começaram por mim Fizemos a primeira experiência E agora o próximo Há de ser o Tomás Não passamos os fins de semana A fazer isto Mas estabelecemos ali Alguns critérios Portanto Sou um bocado criativa A tentar arranjar estas coisas Porque Senão é muito difícil É muito difícil Passar tempo em família Sem que eles não estejam Dispersos Mas isso é uma dica ótima Isso é uma dica ótima Sim Organizar programas uns para os outros É uma experiência Eu acho que já deve-te aqui uma ideia Para imensa gente Exatamente Que é uma experiência Que eles E lá está É viver É antes da experiência Que é preparar tudo Descobrir o que é que o Mano gosta Vivê-la E depois Envolvê-los 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 Então gostaste Quer dizer E se já enche uma casa Não é? Já Ainda mais Seja giríssimo Pois é Tenho que fazer Tenho que fazer Não eu sou mais Eu a minha A experiência é para ela Para mim Ou para ela Não vai Eu tento sempre conciliar Eu tento sempre conciliar Aquilo que Os seis Querem fazer Isso é doidos É uma equipa Não Isso tens quatro Cinco Tens Quatro Cinco Cinco Eu não abdico Ou seja Aquelas coisas de Não Tenho idades diferentes Tenho que fazer Programas diferentes Não O fim de semana É para estarmos todos juntos É para estarmos todos juntos E sou Controle-free Completamente nisso Mas Essa ideia Que tu deste É gira Porque Assim Vai rodando Portanto Todos Durante o fim de semana Estamos a fazer uma coisa Que vai fazer um feliz Não é? E ele já sabe E há uma evolução É uma construção E depois há de ser outro Mas isto Vocês são tantos Não é o que está a rodar Pois é Eu não sei se isto está Marta Não sabes se está correto Sim eu sei Mas é uma ideia Eu tenho muita dificuldade Em aceitar E admito que seja Um tema meu Estar Com os meus filhos Principalmente ao fim de semana Que é quando temos mais disponibilidade E que nós não estejamos Toda a gente me diz É o normal São adolescentes Tem que se dar espaço Adolescentes também Não queria estar com os teus pais Mas eu tenho muita dificuldade Em aceitar Tenho mesmo Que esteja cada um no seu quarto Que esteja cada um no seu quarto Só quando estamos juntos Nos seus telemóveis Cada um tenha o seu programa Eu percebo E eu deixo-os ir Ok? Não sou Mas Tenho imensa pena Que eu estou imensa aceitar Que não haja um momento Onde estejamos todos Mas estejamos com vontade Porque eu às vezes consigo Mas não estamos todos com vontade Não é? Mas sabes uma coisa Eu Este tema é muito interessante Isto que estás a dizer Porque ainda mais nós Que temos guarda partilhada Que é Nós não tínhamos guarda partilhada Quer dizer Nós tínhamos os pais juntos Eu tinha os pais juntos Há casos que não tinham Mas Que é Havia mais Imagina Eles contam com a mãe A mãe quer-os Para ele E queres fazer isso Tu estás a dizer E depois contam com o pai O pai também quer Porque há uma semana Sempre livre da mãe e do pai E a semana livre deles Eu penso imenso disso É uma coisa que eu tenho pensado imenso Semana livre estás-te a referir a férias Por exemplo Não, não A tirar a férias dos pais Porque nós estamos Na nossa semana Semana que Rita Tu estás com os três Tu estás na intensidade Estás com os três Porque tu sabes Que na semana a seguir E nós já falámos muito As duas sobre isto Que é na semana a seguir Não estamos com eles É quando nós Marcamos viagens Trabalhamos até a última Fazemos tudo, tudo, tudo E gerimos a nossa agenda Muito mais É sempre agressiva a agenda Mas muito mais agressiva Na semana que não estamos com eles Também se faz outras coisas boas Também se faz outras coisas boas Sempre Mas isso é sempre Com eles ou sem eles? Mas depois quando eles vão para o pai Eles vivem a mesma intensidade Com o pai A mesma pressão A mesma pressão De estar com o pai Porque depois para a semana não estou Estão com a mãe Estão com a mãe Depois para a semana não estou Sim, é verdade É um ponto de vista E eles Eles simplesmente Se calhar só querem estar eles Eu penso imenso nisso Eu tenho pensado imenso nisso na Isabelinha É uma boa questão É Mas eu acho que também Há idades para tudo Os teus filhos vão chegar a uma idade Em que tu já não os consegues prender Não é? E eu estou sempre a dizer isso Isto é a minha desculpa Para lhes dizer Oh meninas Vocês vão chegar a uma idade Em que já não vão querer estar Ainda têm a sorte Elas querem estar connosco Mas elas já chegaram a essa idade Não, não, não Porque elas ainda gostam de estar connosco E nós vamos viajar E elas não nos deixam viajar sozinhos Elas querem ir Não, portanto eu acho Eu não tipo Eu não Eu acho que vamos chegar A uma idade em que Já não os vamos ter Porque eles vão ter A sua vida E vão casar E ter filhos Não é? Nessa altura Eles têm essa vida Até lá Desculpa lá Não sei Não sei Acho que é um tema Acho que é um tema Principalmente para Pais parados Pais parados Acho que é um tema A pressão que nós Exercemos sobre eles Na semana Onde nós estamos com eles Que é a semana Que eles deixam estar connosco E passam para o pai Então Mas é só uma reflexão Que agora É uma boa reflexão É É um bom ponto de vista Que sinto 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 isso com a Isabelinha Que eu quero estar a semana Com ela Fazer coisas com ela Os programas de Estudos com ela E depois sinto E tenho a certeza Que o Zé faz exatamente A mesma coisa E ela Ela também quer ter o espaço dela E eles se calhar Só não querem fazer nada É Pois é Só querem estar Só querem ficar Não é? É E se calhar Muita gente que nos está a ver Ouvir Tem essa tua dúvida Eles Querem estar aqui Não querem fazer programas Vai É uma boa questão Hiperactiva Foi outra das características Que eles me disseram Ai foi Estar em casa Tipo Pois Já sofri também Estar em casa Qual é que O que é que significa Amizade Para ti? Amizade é disponibilidade E é aceitar o outro Como ele é Mas está Voltamos ao início Desta nossa conversa Não é? E isso Nem sempre é fácil Porque os Mas eu diria que é Quando eu digo disponibilidade Não é a pessoa ter que falar todos os dias É É quando existe essa vontade Essa necessidade A pessoa Estar lá Amizade é É É complicidade É É interesse em comum É o poder Estar e estar calado É em silêncio É É É isso São estas coisas simples Isso para mim é É amizade Autenticidade Eu diria Oh Rita O que é que Para uma mulher como tu Tu não toleras Não aceitas Eu Tenho muita dificuldade Em dar com a mentira E É um tema que para mim É É super É super Difícil E a pessoa E a pessoa vive isso Porque tem filhos Não é Mais uma vez Ou com a escuridão Com a opacidade Pronto Para não estar a dizer Mentira Eu acho que Eu acho que Que se perde imenso Com a mentira Mas o que é que eu não tolero Mesmo E falando agora De valores É A falta de liberdade Que é o bem Que eu mais Preservo E tudo que mexa Com esse meu valor Seja de que forma For Eu não ter tempo Para as coisas Que preciso Ter Que gosto Eu não ter tempo Para esses momentos Que fazem parte Do meu equilíbrio Eu ser Ajuizada Julgada Não ajuizada Mas julgada Por fazer Determinadas coisas Onde Para mim Passam por Eu ser uma pessoa Livre Entendam isso Como Quiserem Para mim Ser livre É eu ter A capacidade E o poder De escolher De escolher É talvez A coisa Que eu menos tolero É sentir-me Condicionada E também Dás isso ao outro Permites isso ao outro A quem convive contigo Permito Aliás Será difícil Será muito difícil Estar com uma pessoa Como eu Sendo alguém Que não sinta A coisa da mesma maneira Porque Não é Não é compatível Sim, sim, sim Eu não consigo estar Com uma pessoa Que preciso controlar O meu tempo Que condiciona A tua liberdade Que condiciona A minha liberdade Que te trava Que te impede Que me impede Que boqueia O contrário Eu preciso Alguém que me dê Esse espaço Porque Porque essa liberdade Faz parte Da minha autenticidade Desse exercício E tu sentes-te livre agora Nesta fase da tua vida Sinto Mas acho que é uma coisa Que a pessoa Consegue De duas maneiras Ou pelo menos Com uma delas Com a idade Quando já se tem Um autoconhecimento De si próprio E com sorte Nem sempre temos E eu tive a Eu acho que consegui Essas duas coisas Portanto Tenho a sorte De ter Ao meu lado Alguém Que também é assim No fundo E portanto Tudo isso é Que respeitam Entendam E que vivem Dessa maneira E que vivemos Dessa maneira Com alguma Imprevisibilidade Mas com Imense respeito Pela liberdade Um do outro E com imensa confiança Claro A pessoa está Porque quer Isso é super É isso mesmo Isso é super Não porque há necessidades Não porque há Contra partidas Intenções Contra partidas Não porque há Só porque Sim Só porque Porque queres Porque é bom Porque queres Porque queres É Eu acho que é isso Não é Às vezes Quando se pergunta É porque quero E isto é super importante Principalmente Lá está a escolha Estamos a falar de mulheres Também Sim Que é Assumir esse valor Essa que Para mim Não é tolerante A não falta de liberdade E assumir Muitas vezes Até para a nossa vida Nós não ocuparmos Terminados lugares Errados Porque essas pessoas Estão a ocupar um lugar Que devia estar vazio Para a outra da sorte Tu percebes o que eu estou a dizer É super Agora estou a ler A sozinha É super importante Esta mensagem Que a Rita está a dizer Que é Encontrar a pessoa Que respeita Essa tua liberdade E não ocupá-la Com uma pessoa Que eu não a respeito Porque esse lugar Está vazio Para a próxima Para a próxima Receber essa sorte Quer dizer Tu própria farás Esse caminho Não aceitares Não aceitares Que te bloqueiem Que te impeçam De fazer o teu caminho Só aceitar-se Te fizer bem Porque se não está É isso Se não está ocupado E tu não dás oportunidades A outras coisas Ver a sorte É Eu percebo O que estás a dizer Eu acho que Nas relações Os valores É uma coisa Muito individual De cada um Os meus valores Numa relação Serão diferentes Dos teus E serão Diferentes dos teus O difícil é Um Nós sabermos De facto O que é que são Os valores Que são invioláveis Não é Porque se eles Estiverem a ser De alguma forma Abeliscados Aquelas linhas Que não podes Não podes Não podes Não podes Não podes Permitir E depois Teres a sorte Ou a capacidade De estar ao lado De alguém Que além De complementar Esses valores Ainda lhe acrescenta Valor Não é Ainda lhe acrescenta Valor É preciso sorte Mas eu acho Que é preciso Alguma reflexão Também sobre isto Porque se nós Não refletirmos E não percebemos Estas coisas Que se passam Dentro de nós A verdade é Que o mais natural É andar Andar-se a passar De relações Para relações Porque E no fundo É assim Porque não sabe O que se procura Porque não sabe Sim Quer dizer O estar bem connosco Acho que é o primeiro passo É o principal Isto é um bocadinho Clichê Mas é essencial E depois Ter alguém ao lado Que puxe pelo melhor Que acrescente valor Que esteve acrescentado E te faça ainda brilhar mais E puxe o melhor por ti Que te torne melhor pessoa Que te desafie Que te faça fazer um caminho Claro que é que está do outro lado Que te faça crescer Claro que cada um Saberá o que é que é isso Eu por exemplo Eu preciso ter uma pessoa Que admire Preciso ter uma pessoa Com quem aprenda Eu sou ávida De conhecimento Acho que ser sábio É bom Não é para os outros É para nós Eu sou uma pessoa Hiper curiosa Faço perguntas Sou perguntadeira Mas perguntadeira Da vida Das coisas E perguntar é tão bom Perguntar é Eu acho que ter curiosidade É o fundo a questão E não deixares passar Não Queres saber perguntas Mas não no sentido De cusca De cusca Não é Eu não tenho um talento Em especial Eu só sou loucamente curioso Não é Isso É isso mesmo Não há talentos Há uma curiosidade imensa E depois obviamente Isso enriquece De uma forma E dá-te um estímulo Que é preciso saber mais É super viciante A sabedoria Não é Tu estás sempre em aprendizagem Contínua É bom É tão bom É tão bom Isso É brutal O que é para ti O melhor e o pior De ser mulher? Sim Eu gosto muito De ser mulher Gosto 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 Houve uma fase Na minha vida Eu ia ter nascido Homem Naquela fase Que os bebês São pequenos E há bíbrons Por todo lado E há bíbrons Por todo lado E a pessoa não dorme Lembro-me ter tido Nessa altura Esse pensamento Mas eu gosto Eu gosto muito De ser mulher Eu acho Que ser mulher É É uma coisa única Não é? Nós temos coisas Que são únicas Nós temos bebês A crescer dentro de nós Nós temos Hormonas Para o bem E para o mal Não é? Exato Eu acho Que ser mulher Só por si É uma experiência É uma experiência Única Tem desafios Principalmente Se fores Uma profissional Num meio Mais empresarial Não é? Porque Enfim Por todas as razões Que nós já sabemos E Não só porque Porque nós temos De estar Sempre impecáveis Porque temos Que ser profissionais Todas essas coisas Essas coisas Basilares Mas estamos ainda Sobre um julgamento Permanente Sobre uma observação Um escrutínio Permanente Que não é saudável Nem acho Sequer que seja justo Quando se trabalha Empresarialmente E depois temos E depois temos Os desafios De ser mulher Enfim Enquanto mãe Eu não quero estar A tocar muito Nesse tema Porque é um tema Sabido por toda a gente Mas de facto É desafiante Ser empresária Ser mãe Querer proteger E viver Aquilo que também somos nós A natureza E as coisas Que nós gostamos Ser filha Ser amiga Às vezes é super cansativo Verdade Às vezes é super cansativo E acho que Isso está a dizer Ser mãe Empresária E ser eu Ser eu Aqui no meio disto Ainda cansa mais Que é estar sempre Porque a base É estar sempre A ser Eu Sim No meio disto tudo Eu acho que esse é o Grande desafio Mas também acho que é Aí que reside a felicidade Eu quando sou eu Em tudo Quando estou a ser eu Com os meus filhos Quando estou a ser eu Com o meu namorado Quando estou a ser eu Nas pessoas com quem Me relaciono profissionalmente É tudo tão Mais fácil É tudo tão Mais pacífico Porque se a pessoa Se não formos nós Estamos em esforço A verdade é essa É tão simples quanto isto Não é? Não é E tu disseste uma coisa interessante Que é Normalmente nas entrevistas Fazem sempre aquela pergunta É como é que tu equilibras O lado profissional Com o lado familiar E não fazem a pergunta Aonde é que está o eu? Onde é que estás tu? Portanto só assumem Que tu só tens dois lados O profissional E o de ser mãe Então e onde é que está O nosso lado? O eu Aquele que faz Nós as mulheres que somos Como indivíduos Aquele que faz Os outros funcionarem Não é? E nós próprios O meu eu é importantíssimo Para o meu equilíbrio E para eu estar funcional Para tudo o resto Claro que sim Claro que sim Rita O que é que o teu eu Te falta fazer? Nesta altura da tua vida? Olha Estou num período de reflexão Sobre essa matéria Estás? Ai meu Deus Ui ui Veio inovidado Veio inovidado Mas posso dizer Eu tenho neste momento Um apelo enorme Foi uma coisa Que me tem vindo a surgir Por tempo Acho que já partilhei contigo Eu tenho uma preocupação De Liderança do país Porque olha Agora tenho três filhos Adolescentes em casa Não é? E vejo Vejo os meus filhos Vejo os adolescentes Vejo os E tenho estado mais desperta E tenho lido bastante Sobre o tema Estou mais desperta E vejo Que há um desinteresse E estou a falar Em alguns valores Que são Do meu ponto de vista Super relevantes Para Para termos bons líderes Daqui a uns anos Acho que o país Tem uma carência de líderes Neste momento Em todas Ou de uma forma geral Em todas as áreas Política Empresarial Não estou a dizer Que não há boas pessoas Nisto Mas nós somos um país Portanto Há uma falta de líderes E Eu gostava muito De desenvolver Um projeto Que é onde estou a trabalhar Para criar Uma academia De jovens líderes Em Portugal Não para os ensinar A ser bons advogados Ou serem bons políticos Mas para lhes tentar Despertar Alguns valores Que eu considero Super importantes Nas lideranças E nestas idades Que eles têm que fazer As escolhas Do que é que querem ser Aprenderem a lidar Com medo A terem uma atitude Diferente Uma atitude Diferente Perante as Perante as coisas Perante os desafios A saberem lidar Com ideias diferentes Das deles A aprender a estar Sozinhos A refletir A desenvolver A desenvolver Um conjunto De capacidades Skills Que os ajudem Não só A poderem escolher Melhor Porque eles escolhem Muito cedo Os miúdos Aos 14 anos Já estão A escolher As áreas Para onde Querem ir A lidarem Com a competição A perceber Que uma competição Pode ser uma coisa Saudável E não tem que ser Necessariamente A perceber O que é que é Para eles O sucesso Eles querem Um sucesso Que é financeiro E querem isso Para quê Ou querem Um sucesso De reconhecimento De poder Qual é o tipo De sucesso O que é que eles Realmente esperam No fundo Fazê-los refletir Um bocado Sobre isto De uma forma divertida Com exemplos Daqueles que vão ser Mas isso é só Para os homens Não podemos ir Primeiras Com testemunhos E com atividades Que os envolvam E que eles De facto Que mexa com eles Que eles Sejam obrigados De um bom sentido Olhar para eles Que os provoque Que os obrigue A pensar E que eles Que mais não sejam Para serem bons líderes Naqueles que vão escolher ser Ao menos que sejam Uma ajuda Para serem líderes Das suas próprias vidas E há estes valores Que eu acho Que estão um pouco perdidos Acho que os miúdos Estão um pouco perdidos Porque vivem Têm acesso A informação Como nós nunca tivemos Mas ao mesmo tempo Não saem Das suas bolhas Não é uma coisa Que é um pouco Antagónica Mas que é muito Realista Portanto Este é um projeto À parte da minha vida Profissional Naturalmente Que foi um pouco Da experiência Que eu tenho tido Ao longo dos anos Com os líderes Por gostar muito De algumas das áreas Empresarial Política Social E por ter Esta perceção Criar um Criar uma academia Que comece a preparar Os nossos A desafiar Os nossos jovens A serem Mais ambiciosos No bom sentido Que bom Olha Adoro Já conhecia o projeto Mas fiquei conhecida Mas eu não conhecia E pronto Está com vontade Pronto Este é um espaço Muito de elogios E de falarmos Com pessoas Que admiramos E queria deixar Aqui a oportunidade Se queres deixar Um elogio A alguma mulher Que admires Eu tenho muitas mulheres Que admiro Que estão aqui Duas à minha frente Já vos devem ter dito Isto de milhares de vidas Mas é sentido É verdadeiro Eu tenho uma mulherzinha Que admiro imenso Que é a minha filha Madalena Que nasceu Muito antes do tempo E foi uma guerreira Nasceu Bastante prematura Num quadro difícil E dizem que os prematuros De facto Ficam ali Com 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 Instinto De sobrevivência Ela nasceu no dia da mulher Dois meses antes Do que era Do que era previsto E ela é assim O minha É assim A minha Maior inspiração Do dia a dia Porque dentro Da sua fragilidade Há uma força gigante E E tem o seu perfil Mas a verdade É que nos momentos Onde tem que sair Da zona de conforto Ela não tem medo E vai ser uma mulher Sem medo Certamente Não é por ser Minha filha É o que faz sentido Pelas razões óbvias Podia estar aqui a dizer Mais Cinco Dez nomes Pessoas Mulheres Que me Que me inspiram São São Algumas Mas às vezes A inspiração Está dentro de casa Não é? E a Madalena Tem sido Foi uma força da natureza E É a minha inspiração É uma das minhas Inspirações Como Como mulher Tão bom Tão bom Rita Olha Eu acho que não havia A melhor maneira De terminarmos Este episódio A elogiares E a prestares Aqui esta tua Abenagem À tua filha Porque eu acho que é Esta amanecemente pequenina Exatamente Venha ela Obrigada mais uma vez E obrigada a vocês Até ao próximo episódio Tchau